Música Chegando com as últimas informações sobre a votação do 14º salário dos aposentados. Teve resultado, aconteceu a votação. Eu vou contar todos os detalhes para você, vai ser importantíssimo você acompanhar esse vídeo até o final, porque são as informações que você precisa saber. Meu nome é João Adolfo de Souza e eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que vem ajudando os aposentados e os pensionistas do INSS. Além de receber as informações, estou lutando junto com vocês nessa grande luta do 14º salário e muitos outros benefícios que já vencemos. Eu gostaria muito que você estivesse inscrito nesse canal para receber essas informações, para você ficar bem informado, sempre bem atualizado e para você nunca mais perder dinheiro por falta de informação. Então, faz que nem todo mundo está fazendo, já aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, que é sempre muito importante para você e para a sua família também. Quero passar para vocês todas as atualizações que aconteceram no dia de hoje, acompanhei cada segundo, cada instante da votação do 14º salário, quero contar para vocês o que aconteceu e tem algumas novidades que eu tenho que contar para você também, que vai ser muito importante. Então, já chega chegando, já aperta o botão do like, coloca o seu comentário de qual cidade, qual região você vem acompanhando o nosso canal. Estou muito feliz com todos vocês aqui, que estão lutando junto comigo nessa luta dos benefícios. E a primeira notícia que eu quero trazer também, antes de falar sobre essa decisão que aconteceu, como tudo isso vai funcionar daqui para frente, uma notícia política que tem tudo a ver também com o aposentado, com o pensionista, porque você sabe que muitos benefícios agora estão atrelados à política, já que estamos se aproximando de um ano eleitoral. E não é uma mera surpresa para você, olha só, essa primeira notícia aqui, do Rodrigo Pacheco, que se tornou candidato a presidente da república. Será que isso é verdade? Então, olha só, o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado Federal, dificulta a vida de Lula e Bolsonaro em Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral e já tem 11% dos votos nas mãos de 17 mil eleitores e é decisivo. 17 milhões, exatamente, corrigido até pela produção aqui, 17 milhões de eleitores. Mas o que isso tem a ver com o aposentado e o pensionista e o 14º? Segura a onda que eu vou explicar para você o que aconteceu no dia de hoje. O transo de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do partido DEM, para o PSD era previsível. Consequência na disputa presidencial, nem tanto. Muitas pessoas nem esperavam a candidatura dele como oficial para a presidência da república. Mas o Rodrigo Pacheco também vai ter que decidir logo em breve sobre o 14º salário, porque vai cair lá no Senado Federal o 14º salário dos aposentados. E ele empurrando também uma bomba, porque você sabe que para o governo federal isso está sendo encarado como que uma bomba, porque é uma despesa e uma despesa bilionária. Isso não é novidade para ninguém. O 14º salário representa 42 bilhões de reais injetados na economia. Isso é muito dinheiro. Mas o que aconteceu então? O que eu preciso atualizar vocês hoje que acompanharam a votação até o final, que souberam o que aconteceu com as votações? Inúmeros projetos que o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado federal Júlio César, manteve a sua palavra. Ele pautou o 14º salário. Muita gente que já estava acompanhando o canal aqui sabe que eu alertei várias vezes que o governo federal queria retirar de pauta o 14º salário dos aposentados. Nós estamos aqui de olhos bem abertos em todos os membros da comissão para ver quem iria ter a coragem de retirar o 14º salário dos aposentados de pauta. O que aconteceu então? O que aconteceu no dia de hoje, minha gente? Coloca aí, eu estou acompanhando os comentários de vocês, gente. Olha só. Vamos ver se tem muita gente que está acreditando nessa luta. Eu vou contar para vocês agora, gente. O que aconteceu? Não foi retirado de pauta o 14º salário dos aposentados como muita gente estava esperando e como era a expectativa, ou seja, que se teria sido cancelado o 14º salário, isso não aconteceu. Ninguém, nenhum deputado colocou o seu nome na reta, ou seja, o seu nome na reta justamente é a palavra certa para se dizer. Porque sabíamos que somente os canais da João Financeira TV ultrapassaram mais de 3 mil pessoas ao vivo acompanhando e eu tinha avisado, eu tinha mandado e-mail para cada um dos membros da comissão que nós estaríamos de olho, que nós precisávamos dessa votação do 14º salário. Não foi retirado de pauta. O que é muito positivo, queria que você fosse apertando o botão do like, não foi retirado de pauta. É claro que nenhum deputado vai ser bobo e entender de colocar o seu nome na reta lá sabendo que tem milhões de pessoas na expectativa de um projeto de 14º salário que beneficia 35 milhões de pessoas. Então não foi retirado de pauta, o que já é uma grande vitória. O que nós esperávamos, esperávamos é que fosse retirado de pauta por questão orçamentária, por questão de valores. Como isso não aconteceu e o que acontece daqui para frente então? E qual foi o final dessa reunião? Teve um, deputado, até para contar uma pequena história para você, para você entender o que aconteceu logo no finalzinho dessa reunião, quando estava se encerrando próximo do meio-dia. A reunião tinha horário marcado para se terminar, que era às 12 horas ou meio-dia. Vai que a barriga deles já estava roncando de fome, né? Justamente porque só ronca de fome a barriga deles quando falta um pouquinho para o meio-dia. Já diferente do aposentado que faz tempo, que passa fome e que passa por dificuldades. Então faltavam dois minutos para terminar a sessão. Dois minutos, se você acredita, faltavam dois minutos. Então o presidente Júlio César já, com certeza, tem o compromisso de entregar a sessão ao meio-dia, disse que teria que ser encerrada a sessão, a votação. E aí um destaque, ou seja, um deputado já falou, vamos votar, tem um projeto que faz tempo que eu estou querendo aqui, vamos dar uma apurada, vamos fazer nesses dois minutos a votação de um projeto que é muito importante, que trata-se sobre doenças. E eu achei interessante a manifestação do deputado, que realmente se exaltou e disse, presidente, vamos votar, é dois minutos para votar um projeto. O que aconteceu então? Nesse projeto, em apenas dois minutos, foi votado um projeto que foi aprovado, que era sobre doenças, uma parte importante. Mas como assim, se em dois minutos pode se votar, por que não foi votado o 14º salário? Exatamente isso, minha gente. Simplesmente estava na pauta, não foi votado. Mas por que isso é muito positivo? Porque as nossas esperanças estão acesas. Eu quero que você esteja junto comigo, nos próximos capítulos. Eu sei que para você parece uma novela e você tem pressa, mas tem projetos que levam anos e anos para ser pautados, tem projetos que levam anos e anos para passar simplesmente uma comissão para outra. Nós estamos andando rápido com esse projeto. A gente está muito bem posicionado, principalmente porque eu tenho o seu apoio e o apoio das grandes mídias agora. O portal R7 já citou também o nosso canal, já falou também sobre o 14º salário, o que nos torna relevantes para trazer essa vitória para você. Então agora eu vou revelar para vocês já em breve, às 18 horas e 30 minutos, a nova data do 14º salário e os detalhes. Então vem comigo às 18 horas e 30 minutos, que eu estou atualizando cada momento, usando o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, para atualizar vocês. E a notícia boa é que não foi retirada de pauta e nós temos uma nova data que vem por aí e eu não vou desistir. Eu quero saber se você está comigo, coloca no comentário. Eu estou com você, João Financeira. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu apoio, o seu comentário aqui, o seu like, porque eu vou até o fim, gente. Eu vou cavucar no buraco do Tatu, se precisar, para lutar junto com você. Vamos cobrar os membros e vamos juntos, de coração, nós vamos vencer até o fim.